Música Palavra de vida eterna dos Atos Apóstolos capítulo 16 versículos 1 a 10 Naqueles dias Paulo foi para Derbe e Listra havia em Listra um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente e de pai grego os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho de Timóteo Paulo quis então que Timóteo partisse com ele tomou-o consigo e circuncidou-o por causa dos judeus que se encontravam nessas regiões, pois todos sabiam que o pai de Timóteo era grego percorrendo as cidades Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendavam que fossem observadas as igrejas fortaleciam-se na fé e de dia para dia cresciam em número Paulo e Timóteo atravessaram a Frígia e a região da Galáxia pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia chegando perto da Mísia eles tentaram entrar na Bitínia mas o Espírito de Jesus os impediu então atravessaram a Mísia e desceram para Troade durante a noite Paulo teve uma visão na sua frente estava de pé um Macedônio que lhe suplicava venha Macedônia e ajuda-nos depois dessa visão procuramos partir imediatamente para Macedônia pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho quem escreve os atos dos apóstolos é São Lucas por isso que ele ele diz assim procuramos partir decidimos porque Paulo tinha os seus companheiros de viagem agrega-se a ele Timóteo e assim eles vão passando por todas as partes inclusive discernindo onde o Espírito Santo queria conduzi-los e a palavra do Evangelho vai se espalhando vai crescendo as igrejas fortaleciam-se na fé e de dia para dia cresciam em número é a grande alegria que temos quando vemos as nossas comunidades crescerem de vez em quando as pessoas ficam preocupadas e às vezes assustadas quando crescem outros grupos religiosos cristãos ou não eu posso testemunhar que vejo as comunidades nas nossas paróquias pelo menos onde vivo eu crescendo 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 nós às vezes não sabemos como vamos dar conta de ter os espaços necessários para que as pessoas possam participar da vida da igreja e temos que enfrentar muitos desafios e não podemos fugir deles e hoje cada um de nós cada igreja cada diocese cada comunidade deve encontrar os seus meios para chegar aos lugares mais distantes às vezes o lugar mais distante não depende de quilômetros às vezes o mais distante é ao lado da casa da gente que o Espírito Santo nos abra o coração para que cresça esta sensibilidade esta abertura a força da palavra de Deus que nos conduz é palavra de vida eterna Música Música Legenda por Sônia Ruberti